A combinação sol e banho de mar foi a aposta preferida de muitos fortalezenses que resolveram aproveitar o feriado para curtir a praia do futuro Essa professora que costuma vir a praia sempre que pode diz que adorou ter a folga no meio da semana O feriado super combina com praia Porque a gente vem pra cá, relaxa, descansa e chega em casa desestressada e renova as energias pra semana Opinião compartilhada pela amiga que a acompanhou no passeio Via praia para a representante comercial Cátia Torres significa poder sair do estresse do dia a dia Tira todo o estresse, a gente sai mais leve, é muito bom Com o céu aberto e o clima agradável muitas famílias levaram as crianças para aproveitar o banho de mar e as brincadeiras na areia Esse advogado trouxe filhos e sobrinhos para aproveitar o dia Para Ivan Monte, a folga significa reunir a família É uma oportunidade que a gente tem de juntar a família e se divertir um pouco, já que o dia a dia sempre é muito corrido Então sempre que a gente tem uma oportunidade, principalmente no feriado a gente vem à praia para descansar Com o feriado praticamente no meio da semana a expectativa dos empresários da Praia do Futuro em relação à movimentação e faturamento sempre aumenta Segundo a presidente da associação que representa a categoria O dia de São José deve fechar com pelo menos 100 mil visitantes Fátima Queiroz diz que a ida à praia já faz parte da cultura da cidade em dias de folga Feriado, ninguém abre mão dele, ninguém vai arrumar casa, ninguém vai para o supermercado O pessoal quer vir à praia com as crianças, com os pais, com os mais idosos Querem almoçar na praia, então é um dia que ele supera um dia de domingo Para esse representante da associação dos bares e restaurantes do Ceará A expectativa é que o feriado pelo dia de São José represente em torno de 20% de aumento A barraca de praia em baixa estação trabalha em torno de 8 a 12 dias por mês Se você tem um feriado, você tem pelo menos um dia a mais garantido Ou seja, de 10% a 15% Como é um dia de quarta-feira, você poderá ter um aumento na quinta e na sexta Depois da quinta-feira, feriado Então você pode ter até 20% de aumento em volume de clientes E aí Obrigado.